E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex, do projeto Mundo Novo Paraíso, Núcleo Italiado. A musiquinha que eu vou passar para vocês hoje é Parabéns Pra Você, uma música bem fácil, acredito que vocês vão gostar. Vamos lá? Postura, usando os dedos indicador e médio da mão direita. E aqui da mão esquerda, dedo 1, 2 e 3. Vamos lá? Abraço, fiquem com Deus!